Oi e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no streaming Brasil hoje é dia de você ficar ligado no que que vai chegar nos principais serviços de streaming nos próximos dias eu separei as principais novidades que já estão agendadas para chegar na Netflix Amazon Prime vídeo e Disney Plus nos próximos dias se você tá chegando aqui pela primeira vez seja muito bem-vindo e se você gostar do conteúdo se inscreva em nosso canal ative as notificações e deixe seu like assim você ajuda o canal a crescer e fica por dentro de todos os lançamentos dos principais serviços de streaming no Brasil começando pela Amazon Prime vídeo que agendou para essa semana apenas um lançamento a segunda temporada da série baseada na vida do jogador do Real Madrid Sérgio Ramos a partir do dia 18 de julho acompanhamos nessas séries os grandes momentos esportivos de uma carreira única enquanto acompanhamos Sérgio em uma das temporadas mais estranhas e complicadas da história do Real Madrid vale lembrar que além dessas novidades o serviço sempre disponibiliza alguns filmes que não estavam agendados e todos os sábados nós postamos uma lista com as últimas novidades que chegam no serviço então não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nada da Amazon Prime vídeo já no Disney Plus duas novidades estão agendadas para chegar no catálogo ambas no dia 18 de julho começando pela nova animação da Pixar Luca Luca vive aventuras com seu melhor amigo mas a diversão é ameaçada por um segredo seu amigo é um monstro marinho do outro mundo que fica abaixo da superfície da água e nesse mesmo dia o serviço também disponibiliza a primeira temporada da série segredos em surfer Springs nessa série griffin e sua família mudam-se para um antigo tremont hotel na cidade de surfero Spring toda a cidade acredita que o hotel é assombrado pelo fantasma de uma garota chamada Savana e já na Netflix como é de costume é o serviço que mais disponibiliza novidades ao longo da semana no dia 15 três novidades ficam disponíveis para os assinantes começando pela quinta temporada da série de supermães na quinta temporada dessa comédia quatro mães tentam equilibrar separação namoro trabalho e a criação dos filhos E aí e esse dia também chegou o catálogo filme protagonizado pelo ator Tom Hanks capitão Phillips quatro piratas somalianos sequestram navio cargueiro e mantém o capitão como refém gerando um confronto explosivo com a marinha americana e ainda no dia 15 chega o filme de romance meu primeiro amor no verão a vida da pequena banda vai passar por grandes transformações e ela terá o apoio de seu melhor amigo Thomas e já no dia 16 de julho dois filmes chega ao serviço começando pelo longa cidade de gelo na cidade de São Petersburgo um ladrãozinho barato conquista o coração da filha de um aristocrata mas esse romance não será nada fácil e já para quem gosta de filmes de ação outra boa opção chega no dia 16 é o longa segurança após o ataque de uma jovem uma cidade litorânea um especialista em segurança e sua família são pegos em uma poderosa corrente de segredos e mentiras e no dia 17 de julho três séries chegam catálogo a começar pela segunda temporada da série Black Summer que já faz um bom tempo que foi lançada e agora retorna para novos episódios um novo ano da série chega um inverno período durante o apocalipse zumbi trazendo novos desafios sangrentos e batalhas desesperadas e nesse dia também estreia a nova série islandesa da Netflix Catla na série com a catastrófica erupção do vulcão Catla mistérios emergem do gelo e vira a vida de uma comunidade de cabeça para baixo e ainda nesse dia estreia a terceira temporada da série turca o segredo do templo uma pintora embarca numa jornada pessoal na cidade de Istambul ao descobrir segredos de um sítio arqueológico em Anatólia cujos mistérios têm ligação com seu passado já no dia 18 de junho estreia a quarta temporada de Elite que passará por uma grande reformulação no elenco é importante lembrar que nos dias anteriores a Netflix disponibilizará diversos curtas encerrando a história de vários personagens como Omar Nádia e Carla então fique ligado para você não perder nenhuma das histórias porque elas se conectarão com a nova temporada no novo ano da série um diretor exigente quatro alunos novos chegam à escola prepare-se para confusões amorosas boate escandalosos e mais mistério e ainda nesse dia a Netflix disponibilizou filme inspirado em uma história real e protagonizado pelo ator Kevin Hart paternidade um pai viúvo lida com dúvidas medos decepções e mamadeiras ao assumir a tarefa de criar sua filha sozinha E aí você gostou de alguma dessas novidades que vão chegar nos serviços outros serviços de cima não esqueça de deixar seu comentário Ok um abraço e até mais